Tem um dos grandes artistas brasileiros que está criando um show, Eduardo Ducec, não é do seu bico não, estou falando de um grande artista brasileiro, um dos caras mais inteligentes, um cara swingado que está aí há muito tempo, ele está lançando o seu primeiro DVD da carreira, olha que legal, Eduardo Ducec, um cara que não fica aí com essas piadolas, um compositor, não é essas coisas. Essas coisinhas aí, essas coisinhas aí não, ele vai lançar um DVD, Nem Mato Grosso, Preta Gil, e a gente foi lá no lançamento, com quem que a gente foi? A Preta Gil já estava aqui do lápis, claro que a gente foi, o Barrado no Baile, Rafael Cortes, vai. Vou cantar três coisas para você e você vai lembrar. Todos os papais me lembram seus olhos, barrados no baile, ou ou, trocas que eu sou por uma criança pobre. Lembrou? São os sucessos de Eduardo Ducec. E um show histórico aqui na cidade do Rio de Janeiro, não sei se é histórico, a gente chama de histórico sempre para dar um valor na falta, né? Faltam pouquíssimos minutos para começar o show do Eduardo Ducec, um homem que encantou o país com muitas alegrias, cantou coisas divertidas, sempre foi conhecido por um homem que somou humor à música. A gente espera que a plateia esteja muito feliz, e olha como eles estão. Faltam, galera, vamos animar, vai começar o show do Ducec, vamos cantar uma canção juntos, beleza? Barrados no baile... Peraí, vamos acertar essa letra aí, tá? Todo mundo soube fazer o o o o, o, o resto ninguém sabe, né? A senhora sabe cantar o resto da música? Cantando no banheiro. Não dá. Não sei. Você conhece a parte de cantando no banheiro, né? No banheiro eu sempre cantei. Cantando no banheiro. Debaixo do chuveiro. Mantém o meu corpo todo, todo, todo ensaborado. Não é isso? E daí, continuando? Ah, eu só lembro da Mônica do meu lado. Que é? Esse homem está responsável por filmar todos os passos de Eduardo Ducec, seus convidados, porque está registrando em DVD. É você, né? Sim, sou eu. Se um repórter sem noção do CQC desconecta a sua câmera agora do cabo de força, o que acontece com o repórter? O cabo de força não tem, aqui tem só bateria. Se um repórter do CQC sem noção tonto idiota pega a fita e leva embora correndo, o que acontece com o repórter? Aqui não tem fita, tem cartão. Se um repórter do CQC aqui não conhece nada de tecnologia das câmeras, pega o cartão da câmera e está correndo num ato de sabotagem, porque mais somos do Léo Jaime do que do Ducec. O que acontece com o repórter do CQC? É, Lins, vai correr atrás de você, bicho. Vai dar um pau, né? Vai dar um pau. Entendeu? O problema de você me pegar aqui no teatro... O problema é que as pessoas vão entender porcaria. Elas são maledicentes. Não entendo nada. Você que é maledicente. Para, eu sou seu fã, sério mesmo. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu também sou teu fã. Nós dois somos fãs de Eduardo do Zec. É o nome dele, né? Patrícia Travassos está de volta, a televisão na VAMP. Começou de volta aquele bando de piada chata, tipo, ah, Patrícia, pode morder aqui. Não, eu não ando circulando muito por aí, então ninguém tem falado nada, não. Tá na boa. Não seja por isso. Oh, Patrícia, morde aqui. Oh! Que delícia. Nossa, meu Deus. Pode morder mais. Gostou? Minha vez. Bom, depois mais tarde a gente conversa. A música do Cantando no Chuveiro, Cantando no Banheiro, foi composta num banheiro mesmo. Eu queria saber se você faz mais coisa no banheiro, além das necessidades do número um, dois e o famoso cinco contra um. Olha, o banheiro é muito interessante, inclusive literatura também, né? É bom deixar uma biblioteca no banheiro. Composição também, muita música boa sai no banheiro. Se tiver com presão de vento, sai obra, né? A gente faz muita merda no banheiro também, então... A gente vai fazer uma participação especialíssima no show do Eduardo do Zec e vai cantar uma música que se chama Politicamente Incorreta, é isso? A Marcinha de Carnaval. Quando eu vi que você ia cantar Politicamente Incorreta, eu fiquei me perguntando se você não ia fazer propaganda pro DVD do Danilo Gentili, que é o Politicamente Incorreto. Não, né? Nossa, eu não sabia. Mas a partir de agora já está feita a propaganda, né? Em Mato Grosso, você vai dar uma canja também aqui no show do Eduardo do Zec. Qual música o senhor vai cantar, Ney? Eu vou cantar O Seu Tipo e Fuliano Matagal. Quando você diz que vai cantar O Meu Tipo, significa que vai cantar uma música chamada Seu Tipo ou vai cantar alguém que é Meu Tipo? Uma música chamada Seu Tipo. A sua carreira é cercada de músicas que ficaram no inventário popular. Por exemplo, foi você que cantou pela primeira vez a música do CQC que não pode entrar no congresso em 2008, que é Barrados no Baile. Barrados no Baile é de você, né? Barrados no Baile, uou, uai Marcelo. Agora tem uma coisa que você fala numa letra sua que eu fiquei muito curioso. Você dizia, todos os faróis me lembram dos seus olhos. Em que momento você olha pra olho e pensa em farol? Farol não remete imediatamente à teta da mulher? É, hoje em dia é que eu tô mirado. Corrico fazendo temas de novelas, assiste temas todos? Que rico, olha só o que deu pra comprar. E o que nós estamos falando mesmo? Eu também não sei. Eu tô pensando isso nos seus olhos. Olha, todos os faróis me lembram dos seus olhos. E se não por aqui essa matéria, deixa eles se concentrar. Grande Eduardo Ducec, todas as figuras mais divertidas, inteligentes da música brasileira. Um beijinho pra você. Olha, rock da Cachorro, troque o seu cachorro por uma criança pobre. Grande Ducec, tá certo. Continua atual isso. Continua e tá certíssimo, cara. Porque cachorro dá trabalho, criança não. Porque você pode botar pra trabalhar no farol, vender bala, sabe? Limpar para a brisa, fazer malabarismo. É o que fizeram com você. Criança só vantagem, né? Bota pra trabalhar. Eu também acho que só tem vontade. Mas ó, uma dica pro pessoal aí, ó. Quer uma criança pobre, gente, não compra. Adota, tá bom? É uma dica. Boa, boa. É uma mensagem. É uma mensagem.